Pega o seu sorriso mais bonito Em toda esquina espero por você Eu tenho coisas pra falar Muitas mentiras pra mostrar que grande eu sou Eu posso chegar tão de repente E assustar você trazendo uma estrela em minha mão Ou quem sabe até chegar voando Numa nuvem colorida invadir seu coração Você não sabe mas eu sou ladrão Roubei o amor todo do mundo E pus no fundo do meu peito pra lidar Pegue seu sorriso mais bonito A palavra mais amiga que você puder achar Põe o seu vestido de domingo Os anéis e tudo aquilo que puder me agradar Você não sabe mas eu sou ladrão Roubei o amor todo do mundo E pus no fundo do meu peito pra lidar La 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 La, 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 la... La, 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 la...